Eu te faço tudo, e agora nessa rosa, azeite em casa tu E você me faz tudo, e você me segue sim, amor, eu posso te dar Na saúde ou na doença, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pudeza, na poeira vamos jogar Olha lá pra todo mundo, não faça isso assim, todo mundo quer saber E você vai dizer sim, é, diga que sim, é, diga que sim, vê que sim, vai dar Olha meu amor, e aí meu amor, vai dar Hoje na sua hora, e aí nessa rosa, eu quero saber se sim, Se inscreva no canal. Foi a capoeira, que se você é a vida, 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 que se você é a vida A capoeira, a menina, você é amiga E você, menina, a menina, você é amiga Dona Maria do Campo Atal 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 Dona Maria do Campo Atal